Os poderes sumiram! Ei, não posso lançar o laser! E não sou rápido! Eu adoraria ficar e ver vocês fracos e indefesos, mas... Eu tenho uma irmã pra destruir. Ei, o que foi que eu fiz? Você não, a Phoebe! Agora, pra garantir que não vão me seguir... Max, se você seguir por esse caminho, não vai ser mais o nosso filho. É isso aí. Eu sou um super vilão agora. Cadê o Max? Eu dei a tarefa pra ele ontem. Eu mesmo faria o serviço se soubesse onde mora a garota Thunder. Chefe! Veja o noticiário! Se você ligou a TV agora, a moradora Olympia Wong tem provas de que a garota Thunder mora aqui em Hiddenville. É verdade. A garota Thunder é Phoebe Thunderman. A família toda é de super-heróis. Eles moram no 828 da Oakdale Lane. Me ligue, Jimmy Fallon. Vocês ouviram. Uma super-heroína em nossa cidade natal. Abasteça o MaidenCoptero. Vamos para Hiddenville. Noite do Baile Bem-vindos ao baile, pessoal. Nós somos Max e os crânios esmagados. Só que o Max não está. Toque. A revelação dos Thunderbirds, parte 2. Selfie do Baile das Garotas Solteiras. Vocês querem ponche? Vamos dançar? Eu pensei que quisesse ponche. É, eu queria. Mas eu quero arrasar na pista de dança justamente com vocês. Querem saber? Podem começar sem mim. Eu preciso me alongar um pouquinho. Oi, Link. Você está aí. Isso é para você. Oh, que corsagem mais lindo. Quer dançar? Ah, é num baile? Mas isso, isso é tão imprevisível. Ai, porque...